O Senhor é a razão da nossa vida, o motivo que você e eu devemos nos alegrar e firmar o nosso coração, e essa verdade eu quero cantar com você, e que você creia mais e mais, que Ele te envolve, que Ele te abraça, e Ele tem sonhos maravilhosos com o teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça nesse dia. És a razão da minha vida, o motivo de toda alegria, em todo tempo louvarei, adorarei a ti, meu rei. Meu coração puxa teu nome, meus pensamentos chamam por ti. Tu és a razão da minha adoração, Tu és o motivo da minha salvação. Reclare isso aí, diga Senhor, Tu és a razão da minha vida, Tu és... Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria, em todo tempo louvarei, adorarei a ti, meu rei. Meus sentimentos foram sarados, e o meu amor foi restaurado. Jesus, estou apaixonado, Jesus, estou apaixonado, estou apaixonado por ti. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria, em todo tempo louvarei, adorarei, adorarei. A ti, meu rei. Te adoramos, Senhor Jesus. Hoje, meus dias, são cheios de glória, meu coração, ele traz a memória, quando a ti me entreguei, Para sempre, meu rei. Para sempre, teu serei. Tu és a razão da minha vida, o motivo de toda alegria, em todo tempo louvarei. Eu adorarei, adorarei, adorarei a ti, meu rei. Oh, diga a ele, eu te adorarei, adorarei a ti, meu rei. Oh, eu adorarei a ti, meu rei. Essa escolha nós fazemos agora, em todo tempo louvá-lo, em todo tempo adorá-lo, em todo tempo ter no nosso coração um cântico novo. É possível, é possível pela fé, além de uma circunstância, de um sentimento, de uma realidade que parece tão real na nossa frente. Maior é a realidade da promessa e da bênção dele para o nosso coração. Que Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri